Música Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo E dessa vez vocês já viram que o vídeo de hoje é Thug Life, o vídeo de hoje é loucura É um compilado com alguns dos melhores combos aí Que eu fiz com o Shellor até essa atualização atual E eu espero que vocês curtam Tem todo mundo sambando no sincro aí É mob, é bicho, é gente, é todo mundo, é você, é seu amigo, é seu cachorro Todo mundo caiu no gibre do El Mago Então dá uma conferida aí Que é nóis que tá, demorou? Vou ficando por aqui, fiquem com o vídeo Por favor, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, demorou? Se inscrevam no canal e também acessem a página no Facebook para as maiores informações Demorou é nóis, valeu, fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL